Bem, reportagem, falando diretamente nas ruas, nós estamos aqui onde há uma entrega de viaturas da Polícia Civil para realmente você ter uma atualização desta frota da polícia. Nós conversamos com os responsáveis, com os gestores, também com o doutor Lourenço Talamonte Neto, que é o responsável pela Polícia Civil em Botucatu. E também conversamos com o The Intercept, o diretor de Sorocaba, que também é uma regional importante aqui para a nossa região. Ele conversou conosco e estamos aí, falaram sobre esta novidade aqui para a cidade de Botucatu. Muito bem, reportagem, doutor Lourenço Talamonte Neto, ao fundo. Nós temos a entrega de viaturas aqui em Botucatu. Doutor, mais uma vez, prazer em falar contigo. E a Polícia Civil está recebendo mais viaturas, é isso? Tudo bem? Tudo bem, Cristiano, o pessoal da 14 News. A Polícia Civil está recebendo viaturas novas, né, do Governo do Estado, do secretário de RIT. O diretor também estará presente aqui daqui a pouco. Então nós estamos apresentando à população as novas viaturas destinadas aí para a Polícia Civil, inclusive um caminhão aí de transporte de presos. Doutor, isso acaba, pelo número de viaturas, é um número que faz uma atualização importante da frota? Com certeza, a gente vai renovando a frota, com certeza o Governo do Estado está atento a essa situação, né, porque há muito tempo não recebíamos viaturas caracterizadas, novas, né, agora estamos recebendo. E assim a gente vai renovando a nossa frota. Essas viaturas ficaram em Botucatu, uma, inclusive, é para a DDM, para atender a nossa Delegacia de Defesa Mulher, no combate à violência doméstica. Também é de transporte de presos, e as outras também ficarão em Botucatu para atendimento das delegacias. Doutor, se pese a Polícia teve um ano muito positivo em relação aos números, em uma cidade mais segura do Brasil, a gente teve um fato que aconteceu com um assalto contra um posto de combustíveis e uma vítima foi baleada. Como que a Polícia está trabalhando nesse caso? Então, já esclarecemos o caso, o menor já foi apreendido logo em seguida, infelizmente é outro menor também que participou desse crime, que atirou na moça, né, e temos já a identificação do mandante do crime. Então, dois menores participaram na execução do crime, infelizmente, e já identificaram, um já apreendido e o outro também, que temos a apreensão dele. E a identificação já do terceiro elemento, que seria o mandante, também já com prisão decretada. Então, foi esclarecido, infelizmente aconteceu, a moça, a vítima, está em estado grave, ainda internada na UTI, na Unesco, Botucatu. Mais um caso que aconteceu, mas teve uma resposta rápida no esclarecimento. Doutor, em relação a outro caso que a apreensão na véspera de Natal, aqueles rolezinhos, óbvios para o ventas, o pessoal empinado, colocando isso com as pessoas no trânsito, o que a polícia tomou de providência em relação a esse caso? Como eles se reuniram para a prática de crimes, né, crimes de trânsito, mas não deixam de ser crime. Então, foi instaurado um inquérito policial pela DIG, por associação criminosa, e as providências estão sendo tomadas, já levantamos inúmeras placas de motos, estão sendo apreendidas, as pessoas sendo conduzidas a DIG vão responder por esse crime, além dos crimes de trânsito, pode até ter prisão preventiva e decretada, dependendo da situação. E ontem mesmo, mais de 30 motocicletas já apreendidas, então nós estamos atuando aí, graças à muralha virtual, a gente conseguiu identificar muitas motocicletas, e todas serão devidamente apreendidas para a perícia, né, e fazer parte desse inquérito policial, e todos serão responsabilizados, além dos crimes de trânsito, da perturbação que causaram, também por associação criminosa. Muito obrigado, processo aí a polícia civil, obrigado. Eu que agradeço, e um bom 2024 a todos. Abraço. Mais uma vez, estar em Botucatu, para mim, faz uma diferença muito grande, até porque, como eu falei, eu sou filho da terra também, quase filho da terra, porque a minha família é daqui, então é uma alegria. E como falamos no começo do governo, logo no começo do governo, o secretário de RIT tinha prometido, o governador Tarcísio também, em viaturas e pessoal, eu faço questão de vir fazer a entrega de algumas viaturas que chegaram já para nós em Sorocaba, e eu tinha prometido para o pessoal de Botucatu, para o cidadão de Botucatu, que a gente ia melhorar ainda mais a segurança. E hoje nós fazemos essa entrega de viaturas, viaturas de preso, viatura para a Delegacia de Defesa da Mulher, que é importante, é a menina dos olhos nossos, do governo, e outras viaturas também para a seccional de Botucatu. Então, é um passo importante, é um início, nós falamos do começo do governo, e hoje estamos entregando as viaturas. E podem me cobrar também que logo no começo do ano, no começo que eu digo, até abril, os novos policiais, escrivães e investigadores estarão também vindo para Botucatu, para complementar a segurança da cidade, dessa população que merece tanto. Doutor, e o diferencial é esta viatura para transporte de presos, é a conhecida, sempre cabe mais um. Exatamente, é muito importante, essa viatura, a gente já estava atrás dessas viaturas de transporte de presos, porque é muito importante para a região de Sorocaba, incluindo Botucatu e as outras seccionais. Nós recebemos essas viaturas, até porque tínhamos solicitado, eu acho que vai ser muito importante para nós aqui, até porque o doutor Lourenço prende muita gente, então a gente tem que ter um compartimento maior para levar esses criminosos para a cadeia. Isso é muito bom. Doutor Wilson, um grande abraço, obrigado por esse presente, obrigado por honrar esse compromisso importante, porque nós vemos, às vezes, muitas pessoas prometem, prometem, e nunca, é difícil cumprir a promessa. O senhor não, um homem de palavra, chegando, está aí, está prometido, e a entrega dessas viaturas. Muito obrigado, em nome da população, o investimento firme na segurança, entendeu? Eu que agradeço mais uma vez a população de Botucatu, sinta-se segura com a Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Municipal, as forças de segurança de Botucatu fazem a diferença na região de Sorocaba, na região de Botucatu. Agradecer também o nosso secretário de RIT, que foi a grande mola propulsora de tudo isso, o nosso governador Tarciso. Um abraço a todos, uma alegria estar em Botucatu mais uma vez. Era o que tinha, meus. Muito bem, nós estamos aqui, então, com o diretor de Sorocaba, falando com a gente, da Polícia Civil, mostrando essas viaturas. Ele vai falar aqui também, com 14 News, para a MUNI, falando dessa entrega. Prazer em recebê-lo aqui também, mais uma vez, né, a gente conversando aqui com a Polícia Civil, saber da questão das viaturas, né? A gente está mostrando essas viaturas novas. Hoje, a gente pode dizer que as viaturas que estão em uso na Polícia Civil, elas são de alguns anos, elas são viaturas, a gente não tem mais aquelas viaturas antigas. Como está esse trabalho, para realmente você ter a frota, de maneira geral, muito bem preparada, né? Isso, acho que acaba repercutindo até na qualidade de trabalho da Polícia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, uma alegria falar com os ouvintes, as pessoas que acompanham a 14 News. Muito obrigado pela oportunidade. Como foi falado no começo do governo, logo no começo que nós viemos visitar Botucatu, nós iríamos entregar viaturas, policiais, que era uma meta do nosso secretário de RIT. E hoje eu venho aqui porque cumpri essa meta inicial, no começo do governo, que nós recebemos essas viaturas e destinamos algumas para Botucatu. e é muito importante para nós, uma cidade muito importante, e a população merece todo o apoio à parte de segurança pública. Hoje entregamos as viaturas, uma viatura de preso, as delegacias da defesa da mulher também, de Botucatu e São Manuel, serão agraciadas com as viaturas. E mais viaturas virão, se Deus quiser, no começo do ano, ou no decorrer do ano que vem. No começo do ano, nós vamos receber policiais, inscrevãs e investigadores para compor todo o elenco, todo o quadro de policiais de Botucatu. Eu acho muito importante, tudo o que foi prometido no começo do governo, pelo secretário de RIT, pelo governador Tarcísio, está sendo cumprido agora no final do ano. Então, eu queria agradecer a entrevista e um abraço, sucesso cada vez mais à Polícia Civil. Um abraço a todos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, e mando um abraço aos ouvintes, às pessoas que acompanham a 14 News e, principalmente, esse povo maravilhoso de Botucatu, do qual eu amo tanto. Muito bem, a gente fecha aqui, então, mostrando as viaturas entregues, na data de hoje, da Polícia Civil aqui de Botucatu. Essa é a informação que temos nas ruas. Um abraço a todos. Até mais!